Tem umas 3 skins maneiras ali, pode falar mesmo? Porra nenhuma Fora algumas coisas de glider legalzinha também Que glider, velho? Glider, glider Meu ovo Vai estar vendo os teus ídolos Você vai querer usar também Boa, confia Caralho, tá difícil chegar aí Bacana E aí 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 Meu Deus Lá E aí E aí Ai, faltou muito Pouco, velho Qual é essa porra logo? Caralho, os caras só dropam literalmente. Ainda que está aqui. E agora? Vá, não vai. Fica mais a pena. Vá, não vai. Valeu, não vai. Vá, não vai. Ainda não vai. Ainda não vai. Vá, não vai. Ainda não vai. destino do drawbacks. Sniff? Sniff? O de Billy, porra. Ah. Ué, aquele mole... É, o moleque sumiu, né? Sim. Morreu ele? Ah, não sei. Nunca aconteceu isso em nenhum lugar. Nunca. Nunca. Beleza. Fecha aí? Fecha que te botou no seu lugar. Coitado. Ahahahahahahahah. Porra! Agora é ele! Ele disse! Seu cara é um desmaior, eu adiciono o que? Acharam! O cara é zero! Ele diz que ela está fugindo! Seu cara é usado! Que medo! Não! Será que é esse cara de um país que está a manhã? Lúcifer 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 Lúc terra Lúc 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 Lamentos Lúc 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 Esse cara é muito ruim, velho... Puta, que pariu... É melhor ter ido de Puba? Ah, com certeza. Já vi dois vídeos de serviço do Puba e já acho que é bom o serve. Eu já vi dois vídeos do Nub3, tá ligado? O que é isso? Ah! Ahh! E aí, Twanzinha? Primeiro de volta. Ai, não consegui apertar A. Abre o pau, óbvio, fraquinho. Meu Deus, não era para ter ligado. Tchau. Tchau. Peraí, Tchau. Tchau. Peraí, Tchau. Eu tenho que ir para quem vai descer. Vou comer aqui. Arroz e frango O cara veio pro gancho Brother Aqui ó Esse aqui era o bacana que jogou Tinha um nick normal lá 9 mil horas no PS4 Já tenho título pro vídeo O cara tem 11 mil horas de jogo Título pro vídeo So I came to this strange world Hoping I could learn a bit about how to give and sing Título pro vídeo Título pro vídeo